A primeira-dama de João Pessoa foi presa pela Polícia Federal, suspeita de aliciamento de eleitores. Laura Emília Lucena foi detida em casa na manhã deste sábado. Segundo a Polícia Federal, ela participava de um esquema criminoso de aliciamento de eleitores e ameaças aos opositores. Tereza Cristina Barbosa Albuquerque, secretária da primeira-dama, também foi detida. As duas foram levadas para um presídio feminino em João Pessoa. Em nota, a defesa de Tereza Cristina disse que a prisão não tem fundamentação legal e que ela sempre esteve disposta a colaborar com as investigações. A defesa da primeira-dama também disse que a prisão não tem fundamentação jurídica e que a busca na casa dela foi abusiva e ilegal. Já o marido de Laura Emília e prefeito da capital paraibana, Cícero Lucena, que disputa a reeleição, emitiu nota negando o envolvimento da esposa com os crimes. Ele disse que a mulher não teme as investigações e vai provar inocência na justiça. De acordo com a Polícia Federal, o objetivo da operação é garantir a integridade das eleições municipais, coibindo práticas ilegais que possam comprometer a transparência do processo. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.